Aquele quadro na parede A me mostrar três corações Está dizendo alguma coisa Pra minha fé todo dia ele prega sermões Um vem do céu e dois da terra A me trazer novas lições Família boa e resolvida não erra Pra minha fé todo dia ele prega sermões Pra que é que servem as imagens Se não possuem poder Pra que é que servem as imagens Se nada podem fazer Pois fazem mais que muita gente Que fala e não faz Me ajudam a pensar no céu Eu não adoro aquela imagem Adorador de Deus eu sou Mas ela diz alguma coisa Sobre um casal e o filho que Deus lhes mandou Silenciosa na parede Ela não pode me falar Mas ela ajuda a matar minha sede de paz E proteger quem eu amo e salvar o meu lar Pra que é que servem as imagens Pra que é que servem o santo livro Papel não pode ajudar Papel não pode ajudar Mas pode mais que muita gente Que fala e não faz Me ajuda a encontrar a paz Música Obrigado.